Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alexandra, mas todos me conhecem como Danda e aqui no meu canal vocês vão assistir vídeos sobre a minha rotina diária. Bom, agora são nove e meia da manhã, eu estou indo lá no bilhão, nove e meia não, nove e cinquenta e três da manhã, eu estou indo lá no bilhão, que eu vou comprar algumas coisas pra minha mãe e vou levar vocês comigo, como eu sempre faço, né? Porém hoje, hoje eu vou levar um guarda-chuva, porque lembra? Aquela vez que eu peguei chuva no meio do caminho e o tempo tá horrível, gente. Eu vou mostrar pra vocês, vou levar aqui meu guarda-chuva. Vambora lá. Tô indo lá, gente. Eu não tô nem levando carrinho, eu tô levando aqui o guarda-chuva e uma bolsa, porque são coisinhas bem pouquinhas mesmo que eu vou comprar, não, não vou comprar muita coisa, não. Quando eu vou pra comprar muita coisa, eu levo aquele carrinho, né? Tipo de rodinha, carrinho de feira. Olha o tempo, gente. Agora não tá chovendo, não. Graças a Deus, deu uma estiadinha. E eu vou aproveitar essa estiadinha pra chegar lá. Olha, não esquece as folhas, hein? Tá. As folhas de papel. Tá. Ainda tem que passar na papelaria, na volta. Pra comprar folha de papel ofício, pra botar no parquinho, no fundo do parquinho dos pintos, né? Virar a câmera. Agora de manhã... Agora de manhã tava chovendo, gente. Agora que deu uma estiadinha. Pode ver que o chão tá todo molhado. Tá vendo? Bom, vou dar uma pausa aqui, que eu não quero ficar dando bobeira com o celular na mão na rua. Quando chegar lá, eu volto pra mostrar as coisas pra vocês. Gente, eu saí de casa sem a máscara. A sorte que eu passei ali na papelaria, pra comprar o papel ofício, pra botar no fundo dos pintos, né? E aí perguntei se tem máscara e a descartável acabou. Se eu tenho de pano, dá pra me ver de pano. Paguei 3 reais nessa aqui, ó. Sabe o que que é pior? É que eu nem uso mais máscara de pano. Porque me abafa muito, né? Mais no calor, né? Mas, já pensou? Eu ia ter que voltar, subir a rua todinha de novo, pra poder pegar minha máscara. Então eu comprei essa, 3 reais. Cheguei, gente. Eu vou direto lá pra pegar meu pão. Eu vou pagar aqui primeiro. E vou pegar o pão da minha mãe também. Eu vou comprar mais coisa pra minha mãe do que pra mim. Vamos lá. Eu ainda tenho daquele pão que eu comprei no Guanabara em casa. Porém, tá acabando. Então eu preciso comprar mais um. Esse é o pequeno. Minha mãe pediu pra comprar desse pãozinho aqui. Mas esse é do pequeno. Vou levar esse aqui pra mim. Deixa eu ver o valor. R$ 9,99. E o da minha mãe, eu vou levar... Vou levar esse aqui pra minha mãe. Deixa eu ver a variedade. R$ 27,10. Da minha mãe. Da minha mãe. Vamos lá. Que massa. Deixa eu pegar a listinha que minha mãe fez. Pão coió. Que é aquele pão bisnaguito da Pango que eu comprei. Filé de frango e o remédio que eu vou passar na farmácia quando eu sair daqui. Vamos lá. Vou pegar um incenso aqui. Gente, eu não gosto de ficar sem incenso em casa. Eu gosto de acender um todos os dias. Ih, tá barato. Nossa, a última vez que eu estive aqui eu acho que tava R$ 5,00. Vou levar jalecrim. Vem sete varetas. Sete varetas, gente. Não vinha mais vareta? Eu acho que vinha mais vareta nesse treino. Ó, vou levar esses dois aqui que eu vou dividir com a minha mãe. Então vai dar R$ 6,00. Só aqui, ó. O meu é esse. Agora eu vou pegar o frango da minha mãe. Vambora lá. Ai. Super Globo. Elimina odores. R$ 2,49. No aplicativo da Bilhão. R$ 1,99. Ai, ai. Vambora lá. Pegar o frango. Também pedi pra comprar peito de frango pra ela. Vamos ver quanto é que tá. Filé de peito sadia. R$ 17,99. É a última vez que eu comprei filé de peito aqui. Eu paguei R$ 19,99. R$ 20,00. Mas tem filé de peito a R$ 20,99. Tá vendo? Aquele ali é o Aurora. Isso aqui, ó. R$ 20,99. Viu sadia. Tá mais barato? Vai. Por quê? Vamos ver quanto é que tá no açougue. Eu vou ali no açougue. Vamos ver. Dependendo, eu compro ali. Vamos ver quanto é que tá ali no açougue. Filé de peito. Pode ser que esteja mais barato, né? Filé de frango. Congelado, R$ 9,99. R$ 15,99. Aqui. Aqui tem, ó. Filé de frango a granel. R$ 16,99. Eu peguei desse aqui, gente, ó. R$ 150,00, tá bom? Quanto? Pode, pode ser, pode ser. Da minha mãe já foi. Obrigada. Obrigada. Aí aqui deu R$ 1,150,00, gente. R$ 18,48. Deixa eu arrumar aqui. Porque eu não gosto que encoste. Não gosto que encoste, entendeu? Que fica molhando. Ainda mais pau. E é isso, gente. Eu vou ver agora se eu encontro uns titinhos pra mim. Vamos lá, Maná. É só isso mesmo que eu vou comprar. Olha, gente. Levar um desse. Não tem o que eu gosto. O que eu gosto é aquele laranja. Não tem. Então eu vou levar um desse. R$ 8,99. E vambora. É só isso. Gente, olha que legal esse caminhãozinho daqui. Bom, é inflável. Ele é todo inflável. Bom, gente. Vamos lá. E, ó. O da minha mãe foi isso aqui, ó. R$ 25,47. A minha notinha, gente, tá lá no fundo da bolsa. Aí eu trouxe bolsa, ó. Eu trouxe bolsa porque é pouquinha coisa. Né? Que eu ia comprar. Agora eu vou passar ali na farmácia pra comprar o remédio da minha mãe. E partiu casa. Partiu casar. O meu, gente, foi R$ 20,00. Aí eu vou ver depois na notinha. É porque eu acho que eu joguei a notinha aqui no fundo da bolsa. Porque eu comprei os Cheetos também. R$ 16,00. R$ 25,00. A minha conta foi R$ 25,00. E uns quebradinhos. Prontinho, gente. Descabelada. Olha que chinelinho bonitinho. Olha. R$ 26,00. Bonitinho. É bonitinho, mas agora eu só ando com essa bosta aqui, ó. Com a sandália Pompat. A sandália da vovó, que eu chamo. Por causa do problema no meu pé. Ai, fazer o quê, né? Gente. Cheguei em casa. Pensa num calor. Eu cheguei em casa suando. Amarrei até aqui, ó. O casaco na cintura. Entendeu? Ah. Mas se eu fosse sem casaco, eu ia sentir frio. Deixa eu... Botar a bolsa aqui. Eu adoro essa bolsa, gente. É um pavão. E eu vou mostrar pra vocês com calma. O que foi que eu comprei. Tá todo mundo no silêncio. Ninguém gritou quando eu cheguei. O que que houve, gente? Ah, tá todo mundo com frio. Tá todo mundo com frio. Eles escutam a minha voz lá na minha mãe. Já começa a gritar daqui. Hoje tá frio. Pra eles tá bem frio. Bom. Deixa eu higienizar ali o estranho. E aí eu vou mostrar pra vocês, gente. Pera aí. Tô com uma loucinha aqui pra lavar, ó. Mas não vai ser agora. Deixa eu botar vocês aqui. Dá pra vocês me verem daí. Vamos lá. Vamos ver. Dá, né? Ai, ai. Vamos lá. Comprei meus cheetos. Comprei incenso. Meu guarda-chuva. Aê. Vamos lá. Os cheetos. Os cheetos. Foi R$8,99. Né? O pão foi R$9,99. Vocês viram lá. Gente. Não sei onde eu enfiei a notinha. Esse aqui é o incenso. Foi R$2,99. Outro incenso. R$2,99. Gente. Tava barato. Porque a última vez que eu fui no Abilhão comprar incenso. Tava R$5,00. Então ali foi. R$16,00. R$17,00. R$18,00. R$20,00. R$21,00. R$22,00. R$23,00. R$24,00. R$25,00. Porque é R$8,99. R$9,00. Né? Os cheetos. E o chamequinho, gente. Essas folhas aqui eu coloco no fundo do parquinho dos Pinto. Entendeu? Eu não uso jornal. Muita gente usa jornal. Eu não uso jornal por causa da tinta do jornal. E nem compro mais jornal aqui em casa. Na época que eu tinha a taia pegrita, a gente comprava. Agora não. Porque elas só faziam xixi e cocô no jornal. Quando tava dentro de casa, né? Então. R$25,00. R$26,00. R$27,00. R$28,00. R$28,00. R$30,00. R$31,00. R$32,00. É isso, gente? R$15,00. R$23,00. R$24,00. R$31,00, gente. Foi o que eu gastei hoje. R$31,00. Agora eu vou deixar aqui secando um bocadinho. Vou deixar aqui secando, né? Porque eu espirrei álcool. Entendeu? Tá escuro aqui, gente. Porque o tempo tá nublado, né? A costeira também tá meio fechada ali, ó. Ai. Nossa, eu vim pela rua doida pra tirar esse casaco. Mas se eu tirasse na rua, eu ia sentir frio. Gente, eu sempre, sempre ando com uma máscara dobradinha, bonitinha, dentro da minha bolsa. Hoje, não tinha máscara. Hoje, não tinha máscara, porque eu usei. Arrebentou quando eu fui visitar meu irmão. E aí eu troquei na rua. E esqueci de simplesmente colocar outra. Tive que comprar essa, olha. É de corujinha, tá vendo? Nem uso mais máscara de pano, gente. Nem uso mais. Aqui, ó. Eu vou falar pra vocês. Eu tenho um monte de máscara de pano. Ó. Isso tudo aqui é máscara de pano. Mas eu não uso mais, porque me abafa. Entendeu? Me abafa. Eu tenho até uma aqui de passarinho, tão bonitinha também, aqui, ó. Tá vendo? De passarinho. As outras já tá tudo frouxe e tudo mais. E eu guardo aqui. Nem sei por que que eu guardo aqui. Mas, enfim. Eu só tenho usado a descartável, né? Essas que usa no hospital, porque não me abafa tanto. Entendeu? Aí, ó. As outras eu vou ver se minha mãe quer. Porque me abafa demais. Eu já usei muito elas. Assim que estourou a pandemia. Nossa, como eu usava elas. Mas é uma coisa, né? Parece que é só pra gente gastar dinheiro. Parece que as coisas acontecem só pra gente gastar dinheiro. Porque eu não ia gastar. Tá, tudo bem. É baratinha? É, é baratinha. Mas eu não tinha necessidade de gastar três reais numa máscara. Entendeu? Já que aqui em casa eu tenho um monte de máscara descartável. E eu agora dei pra isso. Sair de casa e esquecer a máscara. Gente, é isso. Eu vou encerrar o vídeo. Eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, faz os três seis, gente. Curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar a crescer essa família. Galera, beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.